E vamos lá de quarta dose pra ficar mais tranquilo. Que vacina o quê? Cloroquina! Cloroquina! Tá louco, mano? Faz isso não que eu tô quase voltando em você pro Lula não voltar. Por que tanto ódio, companheiro? O Lulinha ama todo mundo. Ama você, ama o Geddel, ama o Sarney, ama o Temer. Tá osso, viu? Não aguento mais quatro anos disso não. Ô, meu irmão, ninguém aguenta mais isso não. Mas trocar o que não presta pelo que não vai prestar... Ô, Jair, o que é isso? A gente combinou que nesse jogo era só nós dois. Carluxo, tira esse Ciro daqui, Carluxo. Ué, Ciro, o que você tá fazendo aqui? Eu tô rompendo essa polarização perigosa que meteram na sua cabeça. Mas como a gente faz isso? É simples. Primeiro você cobra a presença deles num debate. Um debate não. Debate não. Depois você cobra um projeto de governo. Baixaria! Baixaria! E não é que deu certo? Pensa mais um pouquinho, ainda tem tempo.